Convido você para participar conosco da festa em louvor a São Pelegrino em prol do Hospital do Câncer de Patrocínio. Já estamos com a nossa barraca montada aqui na Praça Santa Luzia e vai ficar até o dia 23, que é o próximo domingo. Tem muita coisa gostosa, tem muita comida, pastel, macarrão, caldo, feijão, tropeiro, pamonha, espetinho, dentre outros. E tem também o bingo, que corre todas as noites com vários prêmios. Sem contar a cartela especial no valor de R$ 25,00 que nós estamos vendendo. Ela vai correr no domingo, no encerramento da festa. E o prêmio principal, R$ 15.000,00 em dinheiro. Venha nos ajudar, venha nos apoiar e abraça a causa do Hospital do Câncer.